Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil, o canal Dicas da Nini E hoje eu vou fazer um desafio com Handspinners E eu vou gravar com meu irmão Oi gente Aparece, cara Oi gente E gente Já deixa o like e se inscreve no canal Então, tchau Gente Gente, eu vou usar esse daqui Que é de LED Calma aí, deixa eu te mostrar De LED, não vai dar pra vocês verem direito Porque tá de dia Mas ele fica muito lindo no escuro E o meu É o azul E ele não tem LED Ó Olha, a poligilha Giradinho O meu é o preto Que é divertido É igual a do meu irmão Só de outra cor Entendeu? Ele vai fazer É Esse daqui é duro, quer ver gente? Como é duro? Ah E gente Esse daqui Esse daqui é bem levinho Esses dois daqui são Mais pesados Entendeu? Então eu vou usar esse daqui Porque é mais fácil Porque eu não sei fazer muito não Então vamos começar Primeiro eu vou fazer um Que você faça assim Se você não acertar Eu ainda não consegui Quase Consegui Gente Sempre desmonta O primeiro que faz é ganhar um ponto Os dois são mais pesados O Rua já conseguiu Tá bom Então um ponto perde Agora vamos pra outra Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Ao contrário Vou jogar na outra mão Vou jogar na outra mão Gente Agora a gente vai fazer A gente vai tentar fazer A outra manobra E agora a gente vai brincar Assim a gente vai girar E vamos ver Não no dedo Depois a gente vai fazer no dedo Mas agora a gente vai fazer Um, dois, três e Calma aí gente Tô de novo Porque eu não giro Um, dois, três Ah Eu tô vendo o jeito direito não Tá Gente Fica bem Um, dois, três Ah também não girei direito Gente É muito difícil Vamos ver qual eu girava Vai ficar mais tempo O Dorota já perdeu Vamos ver qual é o doido Meu Ai Eu vou acabar com o doido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas não sei Vamos ver Gente A gente tem que ver Porque os dois estão A gente tem que ver Mas eu tô ainda vivo É mentira gente Aaaaaaah Tô fobando Tô fobando O Dorota É, mas não pode Meu Tem que ver O Dorota Mas eu já tô clicando O Dorota Agora, agora Agora eu vou te ajudar Qual é a mais forte Tem que ir forçando o Dorota Ver quem é lançado Agora é lançado Ah, tá Tá Vamos ver Nossa, porque eu não vi O Dorota perdeu Ah, ganhei É, gente É, que é tanto sorte Que foi lançado A ela Agora quer dar um drink O que você quer Gente, eu tenho que Gol Vem cá, vai Dá a paixão Gente, agora Eu vou fazer um Lucas Esse 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 O que é que tá dando para isso? Pensa assim Não vai fazer certeza isso Que ajuda Conseguiu Ai Mas ele conseguiu É bem fácil Vou fazer uma Vou tentar fazer mais uma Que você tem que passar para os outros dedos É muito difícil Alguém conseguiu fazer essa já? Passar para os outros dedos Assim ó Eu não consigo Gente Você tem que fazer Vamos fazer com quem está mais tempo Não 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 Tem que parar Tem que parar aqui Vamos parar aqui O meu rodão Um pouquinho mais tempo Bom gente Ele ganha de novo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Coloca aqui nos comentários Qual foi a manobra que vocês acharam mais legal E quem vocês acharam que fez a manobra mais legal E quem vocês acharam que fez a manobra mais legal Eu não gostei de fazer nenhuma Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe muito gostei Coloca aqui nos comentários Que manobras que a gente pode fazer em outro vídeo Se vocês quiserem E gente Coloca aqui nos comentários Que vocês querem que a gente faz mais um handspinner Eu já fiz aqui no canal Deixando aqui em cima dos slides Eu acho que aqui né Então eu vou deixar aqui em cima dos slides Que vocês quiserem que a gente faça outro Então deixa aqui nos comentários Beijo com gelada e até o próximo vídeo Tchau tchau